De 10 a 13 de julho, o cantor Wesley Safadão vai realizar mais uma edição do projeto WS On Board, dessa vez na Flórida, nos Estados Unidos. Nesse luxuoso cruzeiro, onde ele vai gravar também um DVD com um formato totalmente inovador, ainda vai ter as apresentações do Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Eric Land, Bel Marques, entre outros. E lógico que não poderia faltar o Tiro Lipa para fazer a animação de todos. Vamos ver agora a revolta do Tiro com o Safadão e saber o porquê da confusão dentro do avião. Deixe seu like e seu comentário se você também gosta da resenha desses dois. Registrar a miseravidade do Safadão, vamos na econômica. Quanto o Matheus Calão ali, na primeira classe, e a miseravidade da WS Produções, mais uma vez. Bota o palhaço, no rabo do avião. Pode contar, pode contar. Estamos no rabo do avião, beirando perto do banheiro aqui. Nós estamos onde, só para o povo saber? Na ECO? No... Na econômica. Isso. Tudo bem, meu amor? Parabéns, WS, mais uma vez. Você realmente é apresentado. WS On Board, parabéns. O do avião, perto do banheiro, só sentindo. Com a dica do milho e dos odores. Mas é isso mesmo. Vai, besta. Gente, eu acabei de descobrir que ele está no mesmo voo que o Junão acabou de dizer. Ah, amaldiçoado, não teve sorte. Não, pegou logo eu, no mesmo voo. Ah, amaldiçoado, eu te pego. Você está bem, cara? Sem vergonha. Ele me coloca na econômica. E vai de primeira classe. Estou ligado, cara. Safarra é um homem, né? Não. Fico no navio dele, assim, de graça, para eu abandonar o meu silêncio. Fique à vontade. Não é possível, não é possível. E eu fico na econômica, perto do banheiro, no rabo do banheiro. Ele não sabe do que é o meu. Não sabe não. Não sabe não. Michel, é difícil trabalhar para esse homem. É um miserável. Eu estou vendo. Está com problema sério de dinheiro. Você está com problema sério de dinheiro. É tudo da 25. Pelo seu look. É tudo da 25. Estou vendo. Por que não paga a primeira classe para o tiro limpo, hein? E aí, bandido? Engraçado, né? Tu vai de primeira classe, né? O palhaço vai de econômica, né? E essa calça aí, aquela lá? Mas, pelo amor de Deus, macho. Não, não, não vem com gracinha, não, meu. Me dá um abraço. Macho, tu não tem tanta sorte que tu ainda pega no mesmo voo que eu, que é justamente para eu mostrar a realidade do que é que tu faz comigo. A realidade. Aqui, todo mundo de prova aqui, ó. Champanha, olha, olha. Todo mundo de prova, olha. Todo mundo de prova. Eu estou na econômica. Ele está onde? Na primeira classe. Para vocês verem, viu? Presta atenção como é que ele faz com o palhaço dele. Oi. Pois não. Não, não fique vermelhinho, não. Não fique assim. E eu não estava, não? Eu estava no circo, meu amigo. Fazendo três sessões ontem. O meu circo. O que? É mais feio para tu dizer que o circo é teu e tu botar o palhaço lá na econômica, macho. Deixa de ser sem vergonha, macho. Não, macho. Está em 30 dias que eu não te vejo. Não, pague o upgrade. Pague o upgrade. Não tem mais jeito, não, senhora? Não tem o upgrade. Tu já confirma que não tem aí? Você já confirmando que não tem? Não tem. Tem mais o upgrade, não, senhora? Hora dessa? Se ele quiser fazer o upgrade, não tem, não? Senhora, não dá não? Se ele pagar? Está vendo, Michel, que não é mentira. O que eu faço na internet é verdade, Michel. Deu bem que você está aqui. É verdade. Olha aqui, olha aqui. Eu estava vendo teus histórias agora. Quando eu vi ele entrando, eu digo ele safado entrou. Está errado ou não está, irmão? Gente, ele na primeira classe, eu não é econômica. Está errado ou não está, gente? Pague o upgrade. Bora, o upgrade me tirou. Ele chegou com o avião todo, cara. Bora, meu irmão. Bora, meu irmão. Pique o upgrade. Bora, 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 desembolsa. Bora, bora. Converse com a mulher ali. Bora. Fala com o piloto ali. Não, o balé. Está todo mundo ali, os bailarinos. Está todo mundo ali. Agora, eu ali, no rabo do avião. Eu estou na beira do banheiro. É abrindo e sentindo a caatinga ali do lado ali. Mas é assim mesmo. Gente, não vou para vocês. Desculpa, alvoroço. É porque realmente eu me revolto. Safadão. Me leva para fazer show, trabalhar para ele de graça. E ainda me bota na econômica. Eu vou trabalhar com vocês. A partir de hoje é Mateus e Cauã. Se eu trabalhar contigo, tu me bota em jato? Tu me bota em primeira classe? Eu lá sozinho. Eu mereço. Meu irmão, fica à vontade aí. Fica à vontade. Descanse. Eu sou turma deitadinho com as suas perninhas esticadas. Porque eu realmente... O seu jumento de carga vai lá para o fundo. Lá para o rabo do avião. Não, não, não adianta não. Não venha com brincadeira não, meu amiguinho. Tu teve azar que tem me pegado. Porque eu te peguei na cara aqui. Todo sai de fofoca vai sair agora. E todo sai de fofoca vai sair agora. Ele pensa que eu fico com vergonha dessas tuas coisas. Sai, sai. Todo mundo olha. Eu não vou ficar aqui. Não tem que conversar. Conversar onde? Conversar onde? A mulher já está mandando eu sair. Não pode ficar aqui. Não, a mulher diz. A mulher só pode ficar aqui. Quem está em primeira classe. Oi, gente. Eu estou com vocês aí também. Eu estou com vocês. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Econômica. Safadão está na primeira classe. Eu estou na econômica. Miserável. O paiás está lá no rabo do avião. E ele está na primeira classe. Eu vou com vocês. Porque eu sou do povo. É isso. Eu queria estar mesmo ali. E eu sei que vocês também queriam. Upgrade, safadão. Upgrade, safadão. Upgrade, safadão. Miserável. Tu me paga, miserável. Léo Dias, tu está vendo isso, Léo Dias? Por favor, poste aí no site de fofoca. Vou lá para o rabo do avião. Meus amigos, estamos juntos. Ouve a viagem para nós. Mas nunca pegue um patrão desse não. Pelo amor de Deus. Escolha seus patrões.